Deus nos guarde com o seu santo amor, o seu nome louvaremos, onde quer que nos achemos? Deus nos guarde com o seu santo amor, ao voltar Jesus estaremos, livre de qualquer tribulação, Junto aos santos vos enarimos, que perfeita e santa união. Deus nos guarde em santificação, nos perigos da jornada, tenta em breve terminar. Deus nos guarde em santificação, ao voltar Jesus estaremos, livres de qualquer condenação. Junto aos santos vos enarimos, que perfeita e santa união. Deus nos guarde com sua paz, para em comunhão vivemos, e a fim perfeito temos. Deus nos guarde com o seu santo amor, ao voltar Jesus estaremos, livres de qualquer condenação. Junto aos santos vos enarimos, que perfeita e santa união. Deus nos guarde com sua paz, para em comunhão vivemos, que perfeita e santa união. Ao voltar, Jesus, estaremos livres de qualquer condenação. Junto aos santos, nós renatemos que perfeita e santa união.